Uma exposição dedicada à revista de moda mais famosa da ex-Alemanha Oriental. Sibili, lançada em 1956, foi uma espécie de vogue socialista. Moda que oscilava entre o sonho e a realidade, já que nem todas as criações existiam de fato para o consumo. Mas esta também não era a questão. O objetivo da publicação era encorajar a expressão da individualidade. A revista foi fechada em 1995, poucos anos após a reunificação alemã. A exposição Sibili fica em cartaz na Galeria de Arte de Rostock até o dia 17 de abril. A exposição Sibili está em cartaz na Galeria de Arte de Rostock até o dia 17 de abril. Obrigado.